Aqui, você pode dar um nó aqui em cima, e na hora que você conseguir passar o pano, aí você puxa o nó para baixo. A oficina é um momento de interação, de um trabalho manual, que ao mesmo tempo você tem uma oportunidade de discutir representatividade negra no Brasil, a questão da mulher negra no Brasil. Abayomi significa Abay é um encontro, e Omi é precioso, vem do Yorubá. E quando você dá uma boneca Abayomi para uma pessoa, você está desejando para ela alguma coisa de melhor. Um país que é majoritariamente negro, mas que quando você vai no mercado, quando você vai na televisão, e bonecas em geral, você encontra a maioria branca. A nossa África que a gente tem no Brasil, dentro do movimento, é uma África idealizada. Não é o que a gente entende hoje. A África não é um país uniforme com uma cultura só. É um continente com vários países, com várias culturas. Então, o que a gente tem de imaginário africano, é o que a gente idealiza, porque a gente não tem como mapear de onde eu vim, de onde veio minha avó, de onde veio meu bisavô, de qual país. Isso é impossível de você mapear. Então, o que a gente tem é uma África idealizada, imaginária, mas que é extremamente importante para que a gente construa identidade negra no Brasil. A gente só constrói uma identidade. Eu só consigo me identificar enquanto negra a partir de elementos como Abayomi. Aí é a Abayomi, é o turbante, são os búzios, são os colares grandes, é o piercing nariz. Todos esses elementos são elementos que a gente vai pegando e que a gente vai construindo a nossa própria identidade.